A novinha do Antares, essa novinha brinca Eu tenho vontade de vir aqui no Antares Se eu vou no Antares, tu já quer me dar Se eu paro no rodo, tu já quer mamar Novinha do Antares Se eu vou no Antares, tu já quer me dar Se eu paro no rodo, tu já quer mamar Novinha pra tu fuder, tem que bocar a criança Lava jato, lato, 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 lato na garganta Lava jato, lato na garganta Lava jato, lato, lato, lato na garganta Novinha do Antares Ovinha batu fuder Batatamona me pirata Fucas, 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 fucas Batatamona me pirata Fucas, 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 fucas A novinha do Antares Essa novinha brinca Eu tenho vontade de vir aqui no Antares Se eu vou no Antares, tu já quer me dar Se eu paro no rodo, tu já quer mamar Novinha pra tu fuder, tem que bocar a criança Lava jato, lato, 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 lato na garganta Lava jato, lato, lato, lato na garganta Novinha do Antares Batatamona me pirata Ovinha batu fuder Batatamona me pirata Batatamona me pirata Fucas, 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 fucas Batatamona me pirata Fucas, fucas, fucas Fucas, 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 fucas Fucas, fucas, fucas Fucas, 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 fucas Fucas, 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 fucas Fucas, 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 fucas Fucas, 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 fucas